Foram mais de 3.500 cartas enviadas, muitas ideias bacanas, várias coisas muito legais E chegamos aos grandes campeões E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje rapaziada, um vídeo muito legal com o resultado daquela promoção das cartas de Clash Royale criadas por vocês Rapaziada, recebemos mais de 3.500 cartas Cara, muita coisa legal, muitas cartas diferentes nós recebemos aí nesses últimos dias Eu queria antes de tudo rapaziada, agradecer a todos vocês que mandaram as cartas Que passaram algum tempo aí na sua vida desenhando, criando uma carta, montando algo muito diferente Ou muito legal que você achasse da hora pra enviar pra gente Queria agradecer também a Supercell por ter participado e poder nos dar a oportunidade de trazer isso pra vocês Comunidade brasileira, pra poder participar aí de uma campanha totalmente aí Nossa rapaziada, isso mesmo, nossa! Muito obrigado Supercell E ao Lucas, que esteve comigo nessa batalha aí rapaziada O site do Lucas vai estar aqui na descrição Clash Royale Dicas.com O melhor e maior blog de Clash Royale do Brasil rapaziada Bom, vamos lá parar de conversa e vamos conhecer aí as 3 melhores cartas enviadas por vocês Então, partiu! É nóis! E é isso daí, o terceiro lugar nesse concurso ficou com o Lançador das Neves Que você tá vendo aqui do lado, da Edmari Mariana Ou do Edmari Mariana rapaziada Então, você ganhou aí a terceira melhor carta do concurso do Clash Royale rapaziada E vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desta carta enviada pelo Edmari Pra gente poder conhecer aí as atribuições desse Lançador das Neves Que eu achei muito bacana rapaziada Vamos lá Uma tropa das neves que lança uma grande bola de neve Quando essa bola atinge as tropas e construções Ele deixa tudo mais lento com sua fria bola de neve rapaziada É uma carta lendária que custa 7 de elixir aí E pelo que a gente vê ali, é uma carta aí das neves e solta bolas Como o Lançador nosso já lança as pedras né Só que ele lança bolas de neve deixando tudo mais lento rapaziada E aí podendo aí facilitar as tropas que vem pra destruir Porque as tropas estão todas naquele efeito de lentidão né rapaziada Vamos conhecer agora um pouco mais a respeito das atribuições deste Lançador das Neves Bom, força A força da bola de neve tem 260 aí de dano Dano por segundo 200 pontos de vida 3 mil mano, imagina 3 mil de pontos de vida Velocidade ele é lento como todas as bolas de neve Ou até o golem de gelo também já é mais lento Alcance 6, então ele alcança São 6 de alcance aí pro envio da bola de neve Alvos somente terrestres, todo sentido Duração da lentidão, 5 segundos ele vai ficar lento A tropa vai ficar lenta ou a construção vai ficar gerando com mais lentidão Velocidade do impacto, 2.5 Tempo de mobilização, 2 segundos pra poder gerar ela Rapaziada, é uma tropa pesada né mano, pesada Bom, esta foi a carta do Edmari Mariana E você conseguiu ser o terceiro lugar deste concurso E o segundo lugar deste concurso ficou com a carta Valets Do João Victor rapaziada Essa é a carta que vocês estão vendo aí cara É uma carta muito engraçada e muito legal aí a funcionaridade dela Eu curti bastante E é o seguinte, vamos lá Vamos entender um pouquinho mais a respeito desta carta Vamos lá Valets, uma carta lendária também que custa 7 de elixir E aí vamos ler um pouquinho a respeito dela São dois pequenos irmãos Isso mesmo, dois irmãos Um com uma grande vida E outro com um fulminante ataque Então um é muito forte de vida E o outro ataca muito forte também rapaziada Bom, vamos lá Mas mesmo assim, suas maiores diferenças são os pelos faciais E aí puxando mais pra linha de humor aí que a Supercell faz Com certeza na descrição das suas cartas E aí ele me fala, ele descreveu né No e-mail que ele mandou pra gente Que são dois irmãos Eles são um pouco diferentes como vocês veem ali Por isso os pelos faciais Um seria muito forte, teria muitos pontos de vida E o outro seria mais fraco Porém bate muito cara É muito forte pra tirar a vida Tirar da torre do adversário Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais E aí vocês vão entender um pouco mais sobre essa carta Valetes Valetes vocês sabem por conta da carta de Valete ali É, é, ele deu uma puxada nessa ideia aí Muito legal Bom, vamos lá Valete Defensor e Valete Atacante Tenham em mente isso O Valete Defensor tem 2.700 de vida Já o Atacante tem 250 somente rapaziada O Valete Defensor tem 200 de dano O Valete Atacante ele tira mil de dano mano É, o tempo de mobilização 2 segundos A velocidade do impacto dele aí Do Valete Defensor é 2 segundos E o do Valete Atacante é de 5 segundos né rapaziada O Valete Defensor ele tem um raio aí de 2.2 E o Valete Atacante de 2 Eles tem um escudo também rapaziada O Valete Defensor tem um escudo de 1.75 Enquanto o Valete Atacante tem um escudo de 50 São 2 irmãos então 2 cartas serão geradas na tela rapaziada Um mais forte e o outro com mais vida mano É isso daí Esta foi a carta vencedora do João Victor É nóis Essa foi a segunda carta escolhida Você foi o segundo colocado E o grande campeão foi o Bruno Bruquito Com a carta Mago da Selva rapaziada Vocês estão vendo aí ó A carta ele criou, ele desenhou Tracejou né A carta primeiro Depois ele coloriu a carta Como vocês estão vendo E aí agora a gente vai ver aí A carta pronta Já que ele enviou pra gente Essa daqui ó Mago da Selva Uma carta lendária Que custa 5 de Elixir rapaziada E aí agora a gente vai conhecer um pouco mais aí Dessa carta do Mago da Selva Que já tem tudo arremetendo ali Pra uma possível Arena da Selva Será que seria real? Será que poderia entrar um Mago da Selva Para uma Arena da Selva? Faria todo sentido né rapaziada Vamos lá Vamos conhecer aí o Mago da Selva Carta lendária como eu disse Custa 5 de Elixir Este louco mago Caça seus inimigos Na Selva com a ajuda das suas plantas Carnívoras Guardas É o seguinte rapaziada Basicamente seria Um encantador Ou um mago da Selva Que ele encantou Ou enfeitiçou Plantas carnívoras Que ficaram presas ao corpo dele E aí ele anda com ela Pela Arena E aí conforme as tropas Vêm Essas plantas carnívoras São acionadas por meio de magia Por ele Fazendo com que Essas plantas Destruam Ataquem os oponentes Então elas ficariam Batendo Mordendo As tropas adversárias Até destruir Essas tropas E esse seria O efeito Dessas plantas Carnívoras Guardas Que o Mago da Selva Invocaria Ou teria o poder De invocar Ou que já viria Presas ao corpo dele Fazendo parte Da tropa Rapaziada Bom Vamos conhecer um pouco mais A respeito dos detalhes Do Mago da Selva Ele teria 731 de vida Dano por segundo 84 Velocidade de impacto 0.8 Velocidade Ele é rápido Uma tropa rápida Dano em área 64 Tempo de mobilização Ali 1 segundo Aéreo ali E terrestre São os alvos dele O alcance Seria de 5 A distância de ataque Das plantas O nível da planta guardia Ali estaria em 7 Numa carta nível 1 Numa carta lendária nível 1 E a velocidade Da geração Das plantas Que atacariam Seria de 5 Em 5 Segundos Rapaziada Que ele gera Ataca Na hora que atacou Ele tem que gerar novamente Pro corpo dele Ficar protegido E novamente acionar O ataque Rapaziada Eu achei muito top Essa ideia Parabéns Bruno Bruquito Você foi o ganhador Das 2 mil Gemas Essas foram as 3 cartas Campeãs É isso mesmo O lançador das neves O valetes Ou os valetes E a carta campeã Foi o mago Da selva Rapaziada Vocês 3 aí Ganharam as gemas Por conta E por gentileza Da supercell Eu vou Eu vou entrar em contato Ou eu e o Lucas Vamos entrar em contato Por e-mail Com vocês Pra pedir a tag Do seu Do seu perfil Né rapaziada Pra gente poder mandar Pra supercell E a supercell Vai acreditar direto Na conta de vocês Sem precisar Passar a conta Pra ninguém As gemas Que vocês ganharam Neste concurso Que seria O primeiro concurso De cartas criadas Pela comunidade brasileira Patrocinada Ou por gentileza Da supercell Gerada aqui Pra comunidade Brasileira Rapaziada E cara Tem uma surpresa pra vocês Todo mundo que mandou carta Fez um bom trabalho Né rapaziada E por isso Eu não vou poder apenas Guardar as cartas E deixar lá Eu vou trazer alguns vídeos Muito legais Aí rapaziada As cartas mais engraçadas Enviadas As cartas mais apelonas Que tem algumas Cara Que é impossível Mano As cartas apelonas Os desenhos Melhores desenhos Ou os desenhos Mais engraçados Rapaziada E também as tropas Que são aí Variações Da que a gente Já tem hoje E também As mais criadas Por vocês Bom Isso tudo Eu vou trazer aí Ao longo do tempo Então vocês ainda Podem aparecer também Aqui no canal Bruno Clash Com as suas cartas Beleza? Então é isso Espero que tenham curtido Esse vídeo Ficou um pouco mais longo Do que eu queria Mas foi um bom motivo E vocês que participaram São muito top Muito obrigado A comunidade brasileira Total rapaziada E é isso daí Espero que tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo E tá vendo Esses dois vídeos aqui São os dois últimos vídeos Do canal rapaziada Então se você não viu ainda Clica aqui pra ver agora Aqui do lado Vai estar uma bolinha Clicando na bolinha Você consegue se inscrever Agora mesmo No canal Bruno Clash Pra não perder Mais nenhuma notícia Nenhum vídeo cara Então é isso rapaziada Um abraço Fui